A eleição pela presença da Câmara se aproxima e os partidos seguem na busca pelas alianças. E para falar um pouco mais sobre essa disputa e os desafios do Congresso Nacional em 2021, gentilmente nos atende a ex-prefeita aqui de São Paulo, deputada federal pelo PSOL, Luísa Erundina. Tudo bem, deputada? Bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes, internautas do Jornal da Manhã. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Deputada, a senhora tem uma candidatura posta pelo PSOL para o comando da Câmara, mas nós sabemos que há algumas pressões, inclusive do próprio PSOL, para que a senhora deixe de lado essa candidatura para que o partido apoie Baleia Rossi do MDB. Essas costuras são possíveis? A senhora está disposta a abrir mão ou a senhora continuaria com a candidatura, mesmo com alguns integrantes do PSOL apoiando outro candidato? Olha, Tiago, eu não sou candidata, não pleiteei essa candidatura. Estou cumprindo uma tarefa partidária que, a partir de uma avaliação da conjuntura e do papel dessas eleições nessa conjuntura, considerou que o PSOL, que é um partido claramente de esquerda socialista e que tem uma atuação, uma militância reconhecida pela sociedade brasileira, pela sociedade paulista, paulistana, e que se acha com o direito e a responsabilidade de ter seu espaço nessa disputa, ter o seu local de fala para dizer o que pensa das próprias eleições, destas eleições, o papel da Câmara dos Deputados e o papel da presidência dessa instituição, sobretudo no momento crítico em que o país vive. Portanto, é uma candidatura que veio como uma decisão de maioria da própria bancada e que, tendo havido um empate entre os membros que compõem a nossa bancada na Câmara dos Deputados, a decisão foi tomada em definitivo pela Executiva Nacional, que, numa margem muito pequena de votos, conseguiu uma margem grande de votos a favor da decisão da parte da bancada por lançar uma candidatura própria e pediu que eu pudesse assumir essa tarefa, essa responsabilidade, sobretudo numa disputa de dois turnos. Então, se são dois turnos, temos a nossa candidatura e o nosso programa para dialogar com a sociedade e com os outros candidatos que estão em disputa, e no segundo turno é uma outra eleição. Com certeza, ninguém do PSOL votará no candidato mais declaradamente apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. É essa a razão da candidatura, é essa a razão da participação do PSOL, e não vamos retirar, a menos que a direção do partido, a maioria da direção partidária e da própria bancada, definisse pela retirada da candidatura. Essa hipótese não está colocada, vamos até o final do primeiro turno, e no final do primeiro turno a decisão também já foi tomada, vamos votar naquele candidato que seja o menos ruim, o menos comprometido com esse governo bolsonarista, genocida, irresponsável, incompetente, que tem levado o país às piores situações, sobretudo em relação à vida dos brasileiros, e que mais de 211 mil já se foram pela Covid-19, e pela Covid, se é que a gente pode dizer, desse governo que não disse a que veio, mas já disse a que veio, ele veio para destruir o país, a soberania nacional, e as conquistas do povo brasileiro. Deputado, agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo? Deputada Luísa Erundina, bom dia. Deputada, o apoio do PSOL a um eventual candidato à presidência da Câmara estaria condicionado à colocação da pauta dos pedidos de impeachment do presidente, e qual é, na sua opinião, a perspectiva de que algum pedido de impeachment avance no Congresso, mesmo com a distribuição de cargos ao centrão pelo presidente? Olha, nós não condicionamos a nossa posição a qualquer candidatura. Nós não negociamos essa possibilidade de candidatura própria, um programa próprio, no primeiro turno. Porém, nós pautamos, como pontos principais da nossa proposta, exatamente o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eu nem preciso dizer porquê, a própria sociedade está se manifestando com muita força, com muita veemência, embora não possa ir às ruas para fazê-lo de forma presencial, mas tem se manifestado, além dos que formam o pensamento nesse momento na vida do país, está a dizer isso. Com o Bolsonaro é impossível retomar o desenvolvimento do país, retomar os empregos do país, um total de mais de 14 milhões de desempregados, não é possível fazer com que o país volte à normalidade do ponto de vista de sua condição econômica, social, política, ética, que é o que lamentavelmente consta aí. E, portanto, esse é um dos pontos principais do nosso programa, que é o afastamento do Bolsonaro. O segundo, ou no mesmo nível de importância, a retomada da política de ajuda emergencial à população desempregada, a população mais vulnerável da sociedade, os que estão desempregados, os que passam fome, os que estão sem condições na sua própria moradia de se proteger da Covid e, portanto, vivendo uma situação de pobreza extrema que tende a se agravar, portanto, retomar o auxílio emergencial, contribui para responder às necessidades humanas fundamentais dessa população e de retomar algum nível de crescimento econômico do país, como a própria fase inicial da ajuda de R$ 600 por mês, que foi uma decisão da Câmara, dos deputados, do Congresso como um todo, e que foi eliminada, terminou agora em dezembro e é preciso retomar imediatamente com esses dois objetivos, é que atender às necessidades dos setores mais vulneráveis e de ser uma possibilidade de ativar um pouco a economia e começar a reverter esse quadro de estagnação econômica, de retrocesso econômico e de falta total de algum nível de reversão desse crescimento zero ou negativo que vem se mantendo a economia brasileira. Isso de um lado. E, por outro lado, é preciso que se acelere com autonomia, com plenas condições, a vacinação em massa do povo brasileiro, que é a única condição de reverter essa tragédia sanitária que se abateu sobre o país e com reflexos dos vários aspectos da vida das pessoas e da vida da sociedade brasileira. Nós não condicionamos, em relação a nenhum candidato, nossas posições, é isso que defendemos no principal da nossa proposta, mas com muitos outros aspectos. Vamos até o final do primeiro turno. No segundo turno, vamos ver quem fica e quem é o menos ruim e o que é menos comprometido com a política genocida e de retrocesso econômico, social, político e ético do governo atual do nosso país. Deputada Luiz Erundina, agora quem faz a pergunta é Paulo Figueiredo, que está conosco também aqui no Jornal da Manhã. Paulo? Bom dia, deputada. Pelo que eu estou ouvindo na fala da senhora, parece que há uma união da esquerda pelo impeachment do presidente Bolsonaro. O entendimento é que agora essa é a prioridade da Câmara dos Deputados, mesmo com tantas reformas aguardando a votação dos senhores? Esse é o momento agora do Brasil? É o momento de se unir para fazer o impeachment do seu presidente? Mais um? Essa foi a nossa posição desde o desastre, do início do desastre do governo Bolsonaro. Nós fomos os primeiros e os únicos até pouco tempo atrás, inclusive no campo da esquerda, na defesa do impeachment, desde lá atrás. Já são mais de 60 requerimentos que os brasileiros e as instituições do país vêm apresentando ao longo desses meses, desse um ano, dois anos de Bolsonaro. E, lamentavelmente, o presidente da Câmara, que termina seu mandato agora, não teve, a meu ver, coragem, determinação, vontade política, responsabilidade, como sendo o poder colocado em segundo plano na hierarquia do poder do país. E, no entanto, não fez a lição de casa, que era ter submetido ao plenário da Câmara o impeachment, que poderia ser aprovado ou não, mas ele, como presidente, que era o único que tem e que tinha a responsabilidade de encaminhar esse processo para poder a Câmara decidir em autorizar ou não o impeachment. E, daí, se daria o processo regular, nos termos da Constituição Federal e, portanto, da legislação brasileira, num processo, o que é sempre dramático, o impeachment de um presidente. Mas é pior o que está acontecendo com a presença desse presidente, que está destruindo, destruindo o presente e o futuro do nosso país. Então, lamentavelmente, só agora, nessa disputa, em que a sociedade vem pressionando, se manifestando com muita clareza pelo impeachment do presidente, é que o presidente da Câmara, que está saindo, começa a dizer que poderá, e os candidatos também, de uma certa forma, começam a se manifestar. Há pouquíssimo tempo, até poucos dias atrás, nenhum desses candidatos, e são oito comigo, sete homens brancos e uma única mulher, em 198 anos do poder legislativo no Brasil, e durante tempo esse, que nunca uma mulher teve a chance de ser a presidente da Câmara dos Deputados. Então, esses todos candidatos, nenhum deles, a não ser agora que está se ouvindo alguma fala deles, para ganhar adesões, para ganhar simpatia, para mostrar identidade com a sociedade, que não estão identificados com os interesses do povo brasileiro, da democracia brasileira, da normalidade brasileira, não vem falar de impeachment. Quem sabe? Mas veja bem, o pleito termina no dia 1, 2 de fevereiro. Vamos ver como o que se eleger, o AXLG, com certeza, vai operar essa tarefa, essa iniciativa, não simplesmente defendê-la. Vamos submeter ao plenário da Câmara, em sintonia com os anseios claros, fortes da sociedade brasileira, sobre o afastamento do presidente. Se a gente quer que o país volte a viver de novo com o seu povo, sem estar submetido à morte, na dimensão em que se coloca, está se colocando desde vários meses nesses últimos anos, nesse último ano. Portanto, o impeachment é, de fato, uma questão de fundamental importância. A sociedade vai exigir, cobrar, pressionar. Eu não vejo que o presidente consiga se manter como o Rodrigo Maia conseguiu se manter, indiferente de ir alegando que o presidente não teria cometido crime de responsabilidade. Ora, ora, esse presidente, desde quando ele vem propondo o fechamento do Congresso, isso não é crime? Fechando, propondo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, isso não é crime? Fazendo campanha pública, com a claque dele, defendendo os retrocessos institucionais, defendendo a ditadura contra a democracia, a toda hora, ele com a sua lambança, ele fica a todo tempo dizendo, olha, quem decide se é democracia ou ditadura, são as Forças Armadas. Não, as Forças Armadas não são instituição de poder na democracia, eles são o órgão auxiliar do Estado para fazer cumprir a Constituição, assim como o Supremo Tribunal Federal. Então, não me consta que o regime de governo de um país que se coloca nos extremos de democracia ou ditadura, não está nas mãos das Forças Armadas, estaria como força física, como força militar, não como força política, não como poder político, eles não têm poder político para isso, eles têm poder das armas, que é um auxiliar do Estado, é o braço armado do Estado, para defender a soberania do país, a Constituição brasileira, os direitos humanos do povo brasileiro. E, portanto, não há razão para justificar, a não ter não pautado o processo de impeachment, por, eventualmente, segundo o presidente Baia, dizer que o presidente não teria cometido crime de responsabilidade. Eu não sei o que é crime de responsabilidade, se tudo isso que esse presidente fez até agora não configuraria crime de responsabilidade. bem diferente daquilo que aconteceu com a presidente Rousseff, que, lamentavelmente, a primeira mulher eleita presidente da República foi enxotada sem ter ficado configurado devidamente nos termos da Constituição, crime de responsabilidade que ela teria cometido e que não, de fato, significou isso. Então, é isso. E, lamentavelmente, não espero desses candidatos que estão aí, que vão ter essa coragem, essa determinação, essa garra e essa responsabilidade de cumprir essa prerrogativa da presidência da Câmara, que é que quando a democracia, o Estado democrático de direito, a Constituição brasileira está sendo afrontada, de encaminhar e submeter ao coletivo do poder uma decisão dessa ordem, em sintonia com aquilo que está sendo reclamado pela sociedade brasileira. Deputada Luísa Erundina, do PSOL, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza de nos atender e bom trabalho. Até a próxima. Obrigada. Bom dia para todos. Até logo.